Mas antes, deixa eu te lembrar que ontem lá em Campina Grande teve a Beijadrilha com a diva Ivete Sangalo. A animação total e sabe quem conferiu? Nossa correspondente Junina, Pathy Gouveia. Confere só. Domingo, 16 de junho, multidão reunida para acompanhar de perto a apresentação eletrizante da rainha do axé, Ivete Sangalo. A bordo do seu trio elétrico e levando a Beijadrilha pelas ruas da rainha da Borborema. Vamos fazer uma Beijadrilha a lá Ivete Sangalo em Campina Grande. Vambora, maestro. Solte aí, maestro. O que o povo tá querendo, hein? O clima de axé e festa junina tomou conta da cidade. Com um repertório repleto de sucessos, Ivete não deixou ninguém parado, levando o público ao delírio com sua energia contagiante e carisma inconfundível. Fazendo com que todos se entregassem à alegria do São João Premium. Como o nome já diz, Beijadrilha. Tinha que ter gente beijando. A Beijadrilha foi marcada por diversão, alegria e muita música boa. Mostrando mais uma vez porque Ivete Sangalo é considerada uma das maiores artistas do país. Você é tanto, você é tanto, você é tanto, você é tanto. De ladinho, pega a cabeça. Ai, todas danadas, ela chegando na cena. A Alice gosta de Ivete Sangalo também. Adoro. Na academia coloca ali na playlist pra dar uma animada, né?